eu não consigo nem parar de rir eu vim aqui para desabafar porque dizem que quando a gente tem um problema tem que colocar para fora e eu não tenho muitos amigos para poder conversar então vim aqui para falar com você que tá aí que deve ter um problema parecido com o meu você viu que me aconteceu na pandemia e eu tinha uma casa uma casa de show restaurante com música e tal e aí todo mundo lá os funcionários nossa mas ele é muito pedante pedante não dá confiança para ninguém era assim sempre fui assim na minha coisa e tal só que aí apareceu uma moça e logo bateu o olho em mim perguntou logo para o garçom aquele lá é o dono do restaurante e aí ela veio falar comigo e coisa e tal gostou de mim começamos a conversar muito simpática e coisa e uma mulher linda o pessoal lá dizia que era mulher me lancia igualzinha mulher me lancia e não um dão peitão tudo em cima e aí eu fiquei gostei também né vai lá vai lá dança lá com ela eu nem sei dançar não sei se eu não sei uma e da ser outra vez que você vai saber agora como é que um homem dança então aí foi lá para casa levei para casa uma levei duas levei três a mulher gostou não queria mais sair de lá e foi ficando e foi ficando veio a pandemia aí ninguém podia sair de casa eu não posso nem ir para minha casa porque com essa pandemia eu tenho que ficar por aqui coisa e tal coisa e tal e foi ficando e a pandemia pandemia não acabava nunca e meu restaurante fechado conta para pagar e a mulher começou o Japão Japão e minha sobrancelha tá tá fica tem que fazer manutenção tem que ir lá quanto é 300 reais quanto é 300 reais aqui a pouco Japão meus cílios tá caindo tem que fazer quanto é 250 reais Japão só tinha que rir menina Japão não tá trabalhando não tá faturando Japão não tá faturando e aí passada ali uns meses sete meses a menina saiu que era adivés a véspera do aniversário dela tomou uma porranca quando chegou em casa escorregou no banheiro e pá caiu de bunda e quando eu ouvi aquele barulho e quando eu ouvi aquele barulho que que é isso menina caí quebrei minha bunda que isso é quebrei a próxima tem que ir para o hospital lá moça falei ó não tem dinheiro dinheiro Japão tá sem dinheiro Japão tá duro Japão tá duro você vai ter que ir para o hospital público e levei a moça para lá e lá tirar a prótese e não tem como botar outra porque Japão não tem dinheiro e o Japão tá falido aí tudo bem foi para casa sem bunda tirar aquele monte de prótese e cadê a bunda da mulher ficou no hospital aí passado um tempo uns meses três meses depois pá estourou o peito e tem que fazer a manutenção do peito tinha um peito de um lado e não tinha do outro caramba falei japon tá falido a casa do Japão não abre Japão não tem dinheiro não tem din din aí a moça teve que ir para o hospital e tirou os peitos lá vem a uma moça sem peito para casa. Lá estava eu com a mulher. Os cabelos, pior ainda, salão fechado, não podia ir para o salão, os cabelos logo mostrou quem era. Estava aquela mulher toda desgranhada, sem sobrancelha, sem cílios, sem peito e sem bunda. Caramba! Aí ficou deitada em casa. Não fazia mais nada deitada. Estou deprimida. Estou sem bunda e sem peito. Ai, Japão. Japão. Sabe como é que é lá no Japão, né? Tragédia todo dia. É terremoto, é furacão, é usina que explodiu, é o prédio que caiu. Japão não chora. Japão faz ri. Só tem o jeito. É o Japão ri. E aí, o que é que o Japão fez? Teve um dia que eu saí, comprei um presentão para ela, porque eu falei com um amigo meu, que era chinês, falei, eu estou com um problema em casa, eu tenho que resolver o problema da mulher, eu não tenho dinheiro. E aí, o China preparou o presente para mim e eu fui lá buscar. Quando eu cheguei em casa com aquele presentão, uma mulher deitada na cama, e aí, eu trouxe aquela caixa com aquele laçarote bonito, presentão. E aí, eu disse para ela, vou resolver seus problemas, porque quando a gente não tem dinheiro, a gente dá um jeito, porque no Japão é assim, a gente resolve tudo. Então, entreguei a caixa para ela, quando ela abriu, olha o que tinha. Um cílio expostiço, um lápis de sobrancelha, uma bunda postiça e um peito, e uns peitos. A mulher virou o bicho, jogou os peitos em cima de mim e a bunda também. Pega essa bunda e usa você! Como é que eu vou sair de casa com esse peito, com essa bunda? Falei, é melhor essa do que você ficar sem bunda e sem peito. Entendeu? Então, é isso aí, é o que eu estou podendo dar. Eu estou falido na pandemia. Não sei quando vou me recuperar. Pois é. Aí, eu agora não sou mais um pedante. Eu sou peitante, porque a mulher jogou os peitos em cima, estou eu agora com uma bunda, um peito, que não serve para nada. E esperando a pandemia passar, use máscara, lave as mãos, mantenha a distância e não vá para aglomerações e casas de show. Estou frito, perdi a mulher e não sei quando é que vou me recuperar.